eu me sinto na responsabilidade de fazer esse vídeo porque eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas, pelo menos quem produz conteúdo pro Atlético a começar a questionar algumas situações envolvendo o Canóbio porque a paixão da torcida do Atlético com o Canóbio foi muito imediata, desde aquele jogo na semifinal da Copa Sul-Americana do ano passado, o Canóbio ele já foi visto como o reforço ideal pra temporada, o substituto ideal do Nicão, um jogador que em algum momento era um sonho, passou a ser uma realidade e assim desde que ele chegou a torcida abraçou ele de uma forma muito intensa um jogador que no momento da temporada do Atlético ele foi realmente o grande destaque mas eu acho que vale a pena você refletir o seguinte, cara, quando o time todo tava mal, o Canóbio tava bem, quando o time cresceu o Canóbio, ele passou a ser um coadjuvante não era mais o protagonista, as atuações dele não se sobressaíam mais, sabe, então acho que tem muito essa questão de perspectiva eu acho que a gente não pode ignorar o contexto que o Canóbio tava inserido, na expectativa que ele gerou e o contexto que ele passa a estar inserido, antes da gente conversar sobre esse posicionamento do Canóbio, se ele realmente pode vir a ser um volante. O Canóbio jogava no Piarol, o futebol uruguaio ele tá longe de ser o futebol mais forte do continente mas é um futebol que você tem ali clubes dominantes, principalmente Penharol e Nacional, sabe? Algumas surpresas vêm acontecendo no futebol uruguai mas esses dois times são as camisas mais pesadas que jogam ali 60, 70, 80% dos jogos com favoritismo e naturalmente, junto a esse favoritismo vem o que? Vem a bola, sabe? Então o Penharol era um time que jogava muito com a bola difícil você ver um jogo no campeonato uruguai que o Penharol ele joga recuado com as linhas baixas como o Atlético faz hoje no campeonato brasileiro beleza? Aí nesse contexto o Canóbio vai bem, destaque melhor jogador do campeonato é... Uruguai aí você tem que pensar o contexto que ele tava inserido a expectativa gerada a expectativa gerada pelo Canóbio é de um jogador protagonista de um jogador que chega pra ser o diferente da equipe e até agora ele não foi ele foi muito útil mas falar que ele foi o diferente não foi por exemplo, o Teirãs vindo do Penharol ele teve um impacto mais imediato do que o Canóbio vem tendo acho que até outros jogadores reforços dessa temporada como o Cuide, o Vitor Rocha enfim vem tendo esse impacto mais imediato e um jogador de 15 milhões vindo como grande craque do campeonato que ele disputava você naturalmente ele tem uma quebra de expectativa beleza? e qual o contexto ele tá inserido? primeiro, ele veio pra um time desorganizado que via uma fase ruim e a expectativa do Canóbio também precisa ser levada em conta o Canóbio deixa o futebol uruguai o Canóbio deixa o Penharol ele mesmo diz pra passar a brigar por títulos pra dar um salto dentro do futebol sul-americano hoje o Atlético está num patamar maior do que o Penharol mas ele chega no time desorganizado um time que sofria muito naquele início e ele é um grande destaque porque tem um vigor físico é um cara que vai muito bem nesses duelos individuais na hora de pressionar na hora de marcar e o torcedor do Atlético adora esse perfil de jogador a questão é o time vai melhorando o Sarrafo vai subindo o Canóbio não consegue acompanhar se machuca volta e ainda não consegue manter pelo menos o nível de atuações que ele vinha tendo tem uma atuação muito boa contra o Palmeiras mas fica bem por isso aí eu te pergunto pô será que a gente tem que começar a reavaliar o Canóbio como esse membro do ataque do Atlético porque o Canóbio ele pode não ser um atacante isso pra mim tá tudo bem o próprio Canóbio já deu uma declaração falando que ele não é esse cara de frente e eu nem imaginava que o Canóbio seria o cara do gol o cara da assistência uma breve pesquisa nas redes sociais nos números do Canóbio você vai ver que o Canóbio nunca foi esse cara sabe você tinha Augustinho Alvarez Martínez você tinha o Facundo Torre jogadores muito mais presentes nesse último terço mas a questão que o Canóbio ele sempre foi um jogador muito coletivo sempre foi um jogador de muita troca de passe de tabela de associação isso vem sendo o grande problema pra mim o Canóbio ele não vem conseguindo ter esse diálogo ter tabelas ter capacidade de deixar um companheiro na cara do gol ter capacidade de fazer uma jogada em profundidade e dar uma assistência pro companheiro então assim repito o cara do gol o cara de 15 assistentes na temporada não vai ser a gente sempre fala das fases do jogo a fase de domínio a fase de ser dominado e a fase de disputa o Canóbio é muito importante na fase de disputa eu acho que ele traz um equilíbrio muito importante pro time mas a partir do momento que você se baseia na questão da marcação da recomposição você transforma sua titularidade em algo mais volátil porque isso é fácil entregar e por exemplo o Romulo vem entregando então o grande diferencial do Canóbio hoje não garante ele no time titular porque tem um garoto que entrega alguns decisivos que entrega mais participação no último terço que é mais coletivo e também entrega essa recomposição a gente começa a reavaliar putz será que esse reforço de 15 milhões ele tá dando a resposta que a gente imaginava dentro da nossa concepção dentro da nossa análise acho que a gente precisa levar em consideração o Canóbio é um jogador jovem o Canóbio é um jogador que tá mudando de país pra uma liga de uma competitividade maior ele vem pro Atlético pra evoluir ele não vem pro Atlético como jogador pronto ele vem pro Atlético ainda mais pra crescer mas em relação ao fato dele ser volante eu não acho uma análise ruim mas eu trouxe os números pra explicar mais ou menos o que eu acredito sobre esse assunto trouxe dos três principais jogadores ali da volância do Atlético obviamente você ainda vai ter o Fernandinho nessa disputa mas não tem como trazer números de alguém que ainda não estreou e eu trouxe os números do Canóbio então vamos lá vou falando item por item em questão a passe-chave o Canóbio tem uma média de 0.7 passe-chave aquele passe mais agudo aquele passe que bota o companheiro numa situação de assistência de gol a pré-assistência podemos dizer assim 0.7 o Canóbio 0.5 o Gumoura 0.2 o Eric e 0.8 o Christian então a gente tá vendo que o Gumoura e Eric que são mais camisas 5 jogadores de mais marcação de mais proteção de área de ficar mais no campo defensivo eles têm números inferiores nesse quesito de construção mas o Christian que já é um volante mais ofensivo um volante de boa chegada ele tem um número bem semelhante ali do Canóbio 0.1 de diferença o que faz a gente pensar o seguinte o Canóbio ele ali tem um número semelhante é o cara que joga por dentro joga numa zona mais congestionada tem uma responsabilidade de criação porque a bola passa mais por ele então assim considera tanto o número ok do Canóbio e considera um número bom do Christian porque a gente tem que levar em consideração também que o Canóbio joga mais à frente tem mais responsabilidades ofensivas a bola pode até passar mais pelo Christian mas quando a bola chega no Canóbio a responsabilidade de entregar algo a mais é do Canóbio não do Christian desarmes por jogo Canóbio tem 1.2 o Hugo Moura 2.4 o Eric 1.7 e o Christian 1.3 o Hugo Absoluto nesse quesito é o melhor jogador o Eric vem bem também o Christian ele já entrega menos por quê? porque é um jogador que tem esse problema num contra um defensivo e o Canóbio ele entrega menos menos que o Christian então assim me preocupa são números parecidos mas me preocupa essa questão da marcação sabe? é um cara que como um jogador de lado como extremo ele pode se sobressair mas o número dele em relação aos volantes não é tão destacado e assim o Atlético é um time que obriga os adversários a atacarem pelo lado então o confronto com o Canóbio existe a bola passa mais pelo Christian e talvez o Canóbio passe por mais duelos ao longo do jogo sabe? interceptações por jogo o Hugo Moura novamente é o líder desse quesito 2.3 Canóbio 0.6 o Eric e o Christian 0.8 novamente o Canóbio menos mas eu acho o Canóbio que vai bem nisso o Canóbio ele consegue ter uma boa leitura uma boa antecipação e novamente tem um número próximo ali ao Christian tem um número próximo ao Eric e os duelos por jogo o Canóbio tem média de 3.9 duelos certos o Hugo Moura 4.8 o Eric 3.9 e o Christian 3 então o Canóbio vai até melhor que o Christian é a mesma coisa que o Eric ah Thiago o Canóbio pode jogar como segundo volante? pode eu acho que os números mostram aí uma compatibilidade com o Christian que não é um grande marcador e o Canóbio não viria pro meio campo pra ser esse cara foda na marcação mas seria um cara pra dar uma sustentação maior por ali e ser um cara de saída rápida ser um cara de transição rápida e ainda qualifica um pouquinho essa questão da construção dos nossos volantes ah Thiago você faria isso? depende depende muito do jogo por exemplo o jogo contra o Internacional eu acho importante você ter dois volantes mais o Canóbio porque esse momento de disputa eu acho que é o momento mais relevante do jogo mas por exemplo Atlético-Runiense que é um time mais fraco talvez jogar com o Fernandinho e o Canóbio já que você vai ter mais a bola já que o Canóbio pode ser um cara de qualificar esse passe de ir pra pra uma transição mais qualificada de ir pra um setor ali de uma infiltração eu acho que pode dar certo e você ganha mais uma opção à frente então o seu lado direito ele não passa a ser porra o Hugo Moura Kelvin e o Canóbio que são três jogadores ali que porra tem tem suas questões divididas entre ataque e defesa pode ser o Romulo que é mais atacante mais esse jogador de chegada o Canóbio que daria mais qualidade a esse setor de meio campo sabe e o Kelvin então você ganha poder ofensivo eu acho que em alguns momentos quando você não tiver alterantes você pode botar o Hugo Moura Canóbio e outro volante mais ofensivo como Christian como Sita o Atlético acaba de perder o Christian por um bom tempo o Atlético tá prestes a emprestar o Pablo Siles que já há um bom tempo também vem sendo alvo de algumas consultas e o Canóbio pode ser uma opção no meio ai Thiago você acredita que o Filipão vai fazer isso? confesso não acho que não o Filipão não é um cara muito propício a improvisações mas quem sabe a pergunta é o Canóbio pode ser no segundo volante? a resposta é pode tem bons números pra isso isso precisa ficar claro valeu rapaziada tamo junto e é nóis fora